Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que me dão hoje a nossa quadra. Queria agradecer o preso que o seu país presente. Queria agradecer os senhores compositores que aqui estão, que tiveram muito carinho, muito respeito e dedicação pela sacriação. Gostaria de acusar também que o trabalho dessa semana foi ampliado juntamente com a nossa diretoria em reuniões para chegar à data de junho. Nosso presidente, senhor Edivel, nossos carnavales, senhora Borão e Ano Borão, portanto, a Policica decidiu, dentro das opções que ela tinha, em fazer uma junção de santo. Borão e Ano Borão vai apresentar nesse momento o santo que a União do Partido Policípio levará para o Carnaval de 2017. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?